Comissão Anticorrupção se ralou inspeção no monitorização do projeto Estado-Cira-NB, Láutarde. Comissário de Comissão Anticorrupção, a inspeção no monitorização do Estado-Cira-NB, a companhia Hirec-NB, que responsabiliza o projeto de Hirec-NB, e que finaliza o contrato no BIA. Depois, a inspeção no monitorização do projeto Cira-Estado-NB, e talvez a inspeção no cemitério Santa Cruz-NB. O nosso projeto é o Cira-Estado-Cira-NB, a estrutura CAC, a minha equipe, a inspeção no monitorização do Estado-Cira-NB, em relação ao C�cente B, e também a minha equipe, a indivídua Industrialização do 혁pector de Hirec-NB, para a admissão no localAU está disponível este movimento no entanto pela Ken Pí- enjoymentista do Estado-Cira-NB. Isso se é um candidato de Fizenado-Cira-NB e que Stefan-Cira-NBكم pode cumprir A gente tem a lei em PCC, lei número 7 para 2020, que é o empresário, que é o Estado, que tem que zerar o projeto de sernê, com a responsabilidade. E a gente tem a intenção de visitar o projeto de sernê. E nós, se carrega a gente visitar, a gente tem a informação para que precisamos de tratamento de ação para que a gente tenha, então, a gente tem a informação, a gente recomenda, para que a gente tenha na violência, o meu ministério competente, também a minha poder de prevenção. Então, se a gente for a turma, a gente tem o relator, a gente tem o ministério de Sendebemaca, a gente tem a competência, a gente tem a decisão. Tiver decreto-lei número 8 para a região rua Ruanulo, foco petense de BACAC, atual inspeção na monitorização, a turma nebele prevê-lo no combate à corrupção no Timor-Leste. José Mendes, Mário Ferreira, Giamen.